Começando mais o conteúdo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e vamos lá para mais um Resumão de Zona Mista. Tassiano e Everton Ribeiro falaram após o vice-campeonato do Bahia na Arena Fontenova para o Vitória da Bahia 1x1, 4x3 no agregado. Então bora conferir agora as entrevistas aqui na Arena Fontenova no dia de hoje de Everton Ribeiro e Tassiano. O Bahia mereceu ser o vice-campeão do campeonato baiano, boas apresentações muito abaixo do nosso esperado. O Bahia não conseguiu manter a vantagem contra o Vitória no Barradão e aqui na Fontenova com o seu torcedor a sua favor, a seu dispor, não conseguiu atrás da vantagem. É só isso que eu tenho a dizer a vocês. E é isso, bora assistir o vídeo. Agora aqui com o Tassiano. ...favorito para vencer o campeonato baiano, na teoria é claro, mas hoje diante de 48 mil torcedores, o esporte público baiano não conseguiu corresponder a expectativa do torcedor. Como é que a perda desse título impacta no psicológico da equipe e também em sequência aí quarta-feira já tem Copa do Nordeste. Como é que vocês enxergam aí a campanha na busca pelo pentacampeonato da competição regional? Boa noite. Claro, chateado. A gente buscou, queria muito esse triunfo na nossa casa, junto com o nosso torcedor, levantar esse título. Mas infelizmente não foi possível. Mas é como você falou, levantar a cabeça porque quarta-feira já tem mais uma decisão e a gente tem que seguir. Tassiano, como o colega falou sobre o jogo da Copa do Nordeste, para vocês virou obrigação ser campeão agora que perdeu esse título estadual dentro de casa? Cara, jogar no Bahia é sempre obrigação, é vencer. A gente não pode se esconder disso. A torcida vai cobrar e com razão quer vencer, principalmente em nossa casa. Como eu te falei, hoje a gente queria muito esse triunfo, queria muito esse título, comemorar junto com a festa que eles fizeram aqui para a gente. Mas agora é levantar a cabeça, pensar em quarta-feira, que a gente possa conseguir essa classificação para a semifinal. Tassiano, em que ponto o Bahia perdeu esse título? Cara, a gente consegue abrir um 2x0 na casa deles, a gente sabia da importância que era esse primeiro jogo. Infelizmente a gente leva uma virada, hoje uma expulsão com acho que 25 minutos e a gente já começa a tirar uma força a mais. Mas é como eu te falei, é sem desculpa porque a gente tinha que vencer, tinha que conseguir esse título até para o nosso torcedor. Mas é levantar a cabeça, a temporada está no início, não se esconder do que aconteceu no campeonato, que eram essas finais e tinha que vencer e seguir firme. Está sendo em relação ao Brasileirão, antecedendo agora a Copa do Nordeste, mas também tem Brasileirão batendo na porta. Como fazer diferente nesse ano do que ano passado? Como dar essa confiança? Porque realmente um clássico como esse é bala, a torcida fica muito chateada. Como é que vocês lidam com essa confiança para que quarta-feira contra o Náutico e sábado contra o Inter se inicie uma caminhada diferente na temporada atual? Sim, acho que a confiança do grupo tem que manter. Claro que um clássico diz muita coisa, mas também o trabalho continua, o trabalho está sendo bem feito. É como eu falei e venho frisando, é levantar a cabeça porque a gente tem que ficar chateado hoje, tem que rever o que a gente fez nesse campeonato, que também não é jogar tudo fora, chegar numa final não é fácil, por mais que tem todo o investimento, tem tudo. Mas é como eu falei, levantar a cabeça porque quarta já tem, depois tem sábado e a gente tem que começar muito bem. Obrigado. Tá aí o Tassiano. Agora aqui com o Everton Ribeiro. Everton, boa noite. Queria que você falasse em relação ao Bahia nesses clássicos. No segundo tempo, principalmente o que era de remédio foi muito compreendida nessa partida de hoje. Queria que você avalia da sua parte física nesse segundo tempo, você acha que ainda está longe do ideal? Como é que você avalia essa questão nos jogos da segunda etapa do Bahia no dia de hoje? Hoje foi um jogo atípico, desde os 30 minutos, eu acho, no primeiro tempo com um jogador a menos, tendo que virar um jogo. A gente tinha que correr risco, corremos e é normal, a gente cansa, o time deles cansou com um a mais. Imagina o nosso que tinha que ir atrás, mas acredito que foi um jogo que esteve aberto a todo momento, tivemos chances e faltou ali um detalhe para a gente poder sair vencedor. Everton, boa noite. 48 mil na Fonte Nova, clássico que o Bahia tinha que reverter, não conseguiu reverter. E aí no meio da semana tem o Náutico. Você acredita que agora a Copa do Nordeste virou obrigação para o elenco? É mais uma oportunidade para mostrarmos que a gente tem qualidade e pode transformar essa qualidade em título, que é o que a mais a gente quer, o que a torcida merece. Hoje fizeram o show, fizeram o possível e o impossível para estar aqui nos ajudando, nos motivaram muito, mas faltou, como eu falei, aquele detalhe para a gente poder sair daqui comemorando. E agora a quarta já é outra guerra, temos que recuperar, não podemos abaixar a cabeça, derrota dói, mas faz parte do futebol e a gente tem que sentir essa derrota para não voltar a perder e conseguir o nosso objetivo, que são os títulos. Everton, o setor que o Bahia mais investiu foi o meio de campo, trouxe você, trouxe o Jean, trouxe o Caio Alexandre, com a ideia de ser um time mais de toque de bola, mais propositivo. Mas a gente tem percebido um Bahia que tem ficado muito exposto na marcação, levando gols. Você como capitão dentro de campo, você acha também que o Bahia precisa de um pouco mais nessa marcação, talvez uma peça ali de mais marcação nesse setor do meio de campo? Como é que você avalia isso, sendo capitão e estando dentro da equipe? Acho que a nossa equipe vem trabalhando bem essa parte defensiva, lógico, um jogo que a gente propõe mais, acaba ficando mais exposto em alguns momentos, mas a nossa zaga está bem protegida. Os gols que a gente vem tomando não são lances de que falta jogador ali, hoje foi um rebote. Então a gente sabe que tem que equilibrar bem a equipe, estamos trabalhando para isso e vamos forte para a quarta-feira já reverter e seguir em frente, porque temos muitos jogos ainda pela frente e não podemos baixar a cabeça e vamos trabalhar para voltar a vencer. Everton, a forma que o Bahia jogou nessas duas partidas, quando se fala de uma final estadual, gerou muita preocupação no torcedor, principalmente falando a longo prazo, ter campeonato brasileiro vindo por aí. Que lições tirar desse momento? O que pode melhorar nesse Bahia visando o campeonato brasileiro, sem dúvida nenhuma, a competição que também o Bahia vai se importar bastante pelo investimento, pelo tripéssimo campeonato que o Bahia fez no ano passado também? Acho que é normal, com contratações, a expectativa fica alta, a nossa expectativa também é alta, queremos estar sempre brigando ali por títulos e para isso precisamos de um elenco forte, como já é e precisa ter coragem, né? A gente está tendo coragem para jogar, temos coragem para propor o jogo e ser equilibrado, acho que passa por equilíbrio aí, temos que melhorar quando atacamos, temos que melhorar quando a gente está defendendo, mas a gente segue forte, segue juntos, que é o mais importante, continuar trabalhando para fazer ainda grandes jogos pela frente. É, Beto, pela campanha que o Bahia fez, onde esteve sempre com a vantagem e depois vai a sucumbir no último jogo, na final, vem mais uma competição que também o Bahia tem a vantagem e está bem. Qual a lição que é tirada para que não possa acontecer o mesmo nas próximas competições? Como falei, a gente está no caminho vitorioso, estamos conseguindo fazer bons jogos, mas o que fica mesmo é ser campeão. Então, temos que estar atentos, sabemos que agora temos uma eliminatória pela frente e a gente joga diante da nossa torcida, isso nos deixa mais fortes. Então, temos que levar essa vantagem até a final para a gente conseguir esse título da Copa do Nordeste. Obrigado, Beto. Está aí o Everton Ribeiro.